E aí Giovanna, tudo bem? Toca aqui, conta pra mim como é que surgiu essa ideia de saltar? Ah, a gente queria já saltar e aí tem a gente presente na calma. Os dois tinham vontade? Quem tá com você aqui? Meu namorado. Aí, olha lá. Beleza, tá amarradona já, tá chique. Entendeu o treinamento? Entendi. Vambora lá. Eu sou Renato, vou levar a Giovanna aqui. Bora. Aê. E aí, bola decolar? Bora lá. Bora lá. Aê, tá voando, meu amor. Aê, tá voando, meu amor. Bora lá. E aí, Giovanna, como é que tá o passeio? Muito bom, ansiosa, vai currar logo. Bonito visual? Muito demais. Tá tudo em volta, né? É, eu gosto de ir. Ó, chegou na metade. Vai, meu Deus. Vamos subir, vai. Nah, é, eu gosto... É, eu gosto de ir. É, eu gosto... Mmh... Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Giovana. Tchau, Giovana. Tchau. E aí, o que vocês me falam? Tchau, Tchau. Bom demais? Recomenda? Pra caralho! É isso aí galera, vem pra São Paulo paraquedismo, valeu! Obrigado, valeu!